Vamos observar aqui os resultados da AgroGalaxy participações referentes a 31 de 3 de 2024, um T24, começando aqui pela base anual do 1T23 para um T24. A receita caiu 42,7% de 2.785.000 para 1.596.000, recuo de 1.188.000. O lucro bruto caiu 82%, resultado operacional, saldo de um lucro operacional para um prejuízo operacional, menos 302.401 de variação, resultado antes dos tributos sobre o lucro também aqui, saldo de um lucro para um prejuízo. E o prejuízo aqui do período, um T23, menos 43.605, aumentou 532% para menos 275.635. A margem bruta caiu 10 pontos percentuais de 14,59% para 4,55%. Margem operacional, variação negativa de menos 14,43 pp. E a margem líquida caiu aqui 15,7 pontos percentuais de menos 1,57% para menos 17,27%. Números bem complicados aqui, hein? Vamos ver aqui do 4T23 para um T24 na base trimestral. A receita caiu 33,8% de 2.412.000 para 1.596.000. Resultado bruto caiu 69%, resultado operacional, passou de um lucro para um prejuízo operacional. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, aumentou aqui o prejuízo 5,4%. E saiu aqui de um lucro operacional no 4T23 de 89.549 para um prejuízo de menos 275.635. Variação de menos 365.184. A margem bruta caiu 5,18 pp. Margem operacional, menos 11,83 pp. E a margem líquida, menos 21 pontos percentuais de 3,71% para menos 17,27%. Então, infelizmente aí, a empresa está numa situação um pouco desafiadora aí, né? Queda de receita agora também aí. Então, está um pouquinho complicada a situação, hein? Um ótimo negócio, porém, não está muito legal aqui. Vamos ver a DRE resumida do 1T23 para 1T24. A receita caiu 42,7% e os custos reduziram 35,9%. Com isso, fechou aqui um resultado bruto 82% menor. Adicionando as despesas, receitas operacionais, saldo negativo aqui de despesas, que reduziram 13,2%. Saiu de um lucro operacional aqui no 1T23 de 168.626 para um prejuízo operacional de menos 133.775. Variação de menos 302.401. Resultado financeiro líquido aumentou aqui em despesas financeiras maiores. 20,8% a mais, de menos 137.511 para menos 166.125. Um aumento de menos 28.614. Com isso tudo aí, fechou aqui. Resultado antes dos tributos sobre o lucro. De um lucro de 31.115 no 1T23 para um prejuízo aqui no 1T24, menos 299.900. Variação de menos 331.000. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou um 1T23 com prejuízo de menos 36.226 para menos 275.473. Um aumento de 660% no prejuízo aqui atribuído aos sócios de menos 43.605 para menos 275.635. Aumento de 532% ou menos 232.000. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação no 1T24, R$1,61. Prejuízo negativo. Receita últimos 12 meses, R$8,210.000. Com prejuízo últimos 12 meses de menos 606.165. Margem líquida aqui negativa, menos 7,4% em função dos prejuízos. Prejuízo por ação últimos 12 meses, R$3,55. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$1,39. E o PL aqui últimos 12 meses negativo, menos 0,39. Em função dos prejuízos também. PSR bem baixinho aqui, R$0,03. Um PSR bom, já que a empresa possui receita. Excelente, muito boa receita. Porém, infelizmente, não está conseguindo chegar no lucro. PVP 0,28. Sempre usar o PSR em conjunto com outros indicadores com os resultados. Porque está baixinho e de repente está ótimo. É um PSR bom, porém tem que ter um lucro também. PVP 0,28. Valor patrimonial por ação, R$4,91. A ação está com desconto de 71,7%. Estamos pagando aqui R$1,39 por uma ação que vale R$4,91 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, sempre que a gente vê desconto também aqui, é importante conciliar com os resultados. Não somente ver o desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo aqui. Menos 72,3% em função dos prejuízos. Patrimônio líquido 4T23 para 1T24. Uma redução de R$275,283. Capital social realizado. Número de ações aqui não. Houve alteração 4T23 para 1T24. Valor de mercado R$237,446. Com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E prejuízo acumulado. Menos R$430,362. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$3,65. Com base na cotação R$1,39. Uma queda de R$2,26 ou menos 61,9%. Um ano antes valiam R$7,02. Uma queda de R$5,63 ou menos 80,2%. E elas começaram em 2023 valendo R$10,46. E fecharam o ano valendo R$3,87. Uma queda de R$6,59 ou menos 63%. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024 aqui. E foi deslizando aí, né? Aqui em abril ela conseguiu subir um pouquinho. Porém, os números aí, num contexto geral, precisam estar bons. Mesmo que a gente veja uma melhora de vez em quando, tem que ver o conjunto todo aí da obra, né? E aqui não conseguiu sustentar e voltou a corrigir. E agora está aqui nas mínimas do ano, hein? Com os resultados de agora. Então tem um caminho muito longo aí, né? Desde a estreia aí na bolsa, subiu aqui lá para os R$12. E desde então aí ela vem apenas corrigindo, hein? Vamos ver aqui mais alguns números para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 34,2% de R$2.785.000 para R$1.832.000. E o prejuízo aqui de R$43.605 aumentou 791% para R$388.824. Aqui no 3T23, a receita subiu 29,3% para R$2.369.000. E o prejuízo reduziu para R$31.255, menos 92% aí. Do prejuízo. E aqui no 4T23, a receita subiu 1,8% para R$2.412.000. E teve um lucro aqui de R$89.549, né? Tendo uma animadinha no valor das ações. Porém, é sempre bom ver aí o contexto todo, né? Então, mesmo que às vezes traga aí um bom resultado, um trimestre bom, tem que ver aí como é que está a situação de um modo geral, né? Porque ainda assim, tem muito chão pela frente aí, hein? E aqui já observamos um T24. Olha aqui no gráfico, hein? Receita aqui e o prejuízo. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. e aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto